Tudo bem? Bom, e aí? Bem-vindo à Clínica Casa Musical. Músico, né? Sou baterista. E o que eu posso estar te ajudando hoje? O pessoal falou que eu tô com um problema aí, mas não tô conseguindo identificar não. Eu batuco no YouTube. Qualquer coisa que eu pego, eu saio fazendo barulho. A galera tem reclamado, então, que você tá fazendo esse batuque constantemente, mas é algo que não te incomoda. Não. Tudo normal, porque, tipo... Não. Não. Minha mulher tem reclamado um pouco, porque, às vezes, eu bato num negócio assim, ele cai, quebra, mas... Ah, entendi. Ela quer me chato. Bom, eu acho que eu sei mais ou menos o que você tem, mas eu preciso fazer alguns testes. Pode ser? Eu vou te entregar alguns objetos e ver como é que você reage a eles, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada. Esse é um pouquinho mais difícil, então eu preciso que você tenha uma concentração ali e tenta não fazer esse movimento que você acha que não tá fazendo, ok? Opa. Vai. Foi mal, doutora. Acho que cai. É bem que tinha nada. Olha, eu vou te encaminhar pra um colega, excelente, inclusive, mas eu acho que eu já sei o que você já tem, mas você precisa passar por um especialista. Eu acho que você tá com SBC. Hum, o que que é isso? Que é a síndrome do batuque constante. E pela pouca análise que eu fiz aqui nesses testes, você tá entre o grau 4 e 5, mas é melhor você passar por um especialista mais qualificado pra dar esse diagnóstico. Mas aí, o que que eu faço com isso? Se você sentir algum desconforto, alguma coisinha de pirona ali, de 6x2, cuidado pra não perder essa receita, tá? Porque aí também tá o seu encaminhamento pro especialista. Mas você pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir tratar, ok? Você chama o próximo paciente pra mim, por favor? Obrigado. Olha... 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 Passi aqui... Tchau, tchau.